Classificação Rango Classificação Rango Classificação Rango Classificação Rango Hospedeiro Amfitrion Hospedeiro Amfitrion Hospedeiro Amfitrion Hospedeiro Amfitrion Em dobro Doble Em dobro Doble Em dobro Doble Em dobro Doble Alma 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 Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Vela Vela. Objetivo. Gol. Objetivo. Gol. Objetivo. Gol. Objetivo. Gol. Amizade Amizade. Campo. Transmissão. Emissão. Transmissão. Emissão. Transmissão. Emissão. Transmissão. Emissão. Classificação. Rango. Classificação. Rango. Hospedeiro. Amfitrião. Amfitrião. Em dobro. Doble. Em dobro. Doble. Alma. 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 Desenho animado. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Vela. Bela. Vela. Bela. Objetivo. Gol. Objetivo. Gol. Amizade. Amizade. Amistad. Amizade. Amistad. Campo. 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 Transmissão. Emissão. Transmissão. Emissão. Inteligente. 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 Senhor. 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 Soldado Espaço Espacio 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 Film Película Film Película Film Película Aze 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 Exército Adolescente 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 Insecto Ladra-o Ladrón Ladra-o Ladrón Ladra-o Ladrón Ladra-o Ladrón Inteligente 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 Senhor Señor 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 Sr. Soldado. 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 Espaço. Espacio. 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 Film. Película. Film. Película. Asa. Hala. Asa. Hala. Exército. Ejército. Ejército. Adolescente. 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 Inseto. Insecto. 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 Ladra-o. Ladrón. Ladra-o. Ladrón. Sorpresa. 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 Ilha. Isla. Ilha. Isla. Ilha. Isla. Ilha. Isla. Ilha. Isla. Isla. Ilha. Isla. 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 Araia, arena Batida, golpe Batida, golpe Batida, golpe Brillo, brillar Brillo, brillar Brillo, brillar Brillo, brillar Cerebro, cerebro 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 Jornal Periódico Jornal Periódico Jornal Jornal Periódico Jornal Periódico Névoa 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 Montanha 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 Ángel, anjo, 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 anjo. Sorpresa, 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 sorpresa. Ilha, isla, ilha, isla. Araia, arena, araia, arena. Batida, golpe, batida, golpe. Brillo, brillar, brillo, brillar. Cerebro, cérebro, cérebro, cérebro. Jornal, periódico, jornal, periódico. Névoa, niebla, névoa, niebla. Montaña, 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 montaña. Anjo, ángel, anjo, ángel. Vos, vós, 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 vós. Adulto, 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 adulto. deserto, desierto, 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 colina, 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 colina. Inferno Cebola Cebolla Poema Carteira Ferro Planchar Ferro Voz Voz Adulto Adulto Desierto 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 Colina 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 Inferno 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 Cebola 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 Poema 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 Poema. Carteira. Billetera. Carteira. Billetera. Casamento. Boda. Casamento. Boda. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Queimar. 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 Pote. Tarro. Pote. Tarro. Pote. Tarro. Pote. Tarro. Castelo. Castillo. Castillo. Castelo Castillo Muito pequeno Minúsculo Droga Fármaco, droga, fármaco, droga, fármaco, droga, fármaco. Aventura, aventuras, aventura, aventuras, aventura, aventuras. Lama. barro, lama, barro, lama, barro, lama, barro, romântico, 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 romântico. abençoe, bendecir, abençoe, bendecir. Queimar, 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 pote, tarro, castelo, castillo, castelo, castillo. Muito pequeno, minúsculo, muito pequeno, minúsculo. Droga, fármaco, droga, fármaco. Aventura, aventuras, aventura, aventuras. Lama, barro, lama, barro. Romântico, 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 romântico. Perigo, peligro, perigo, peligro. Abençoe, bendecir, abençoe, bendecir. Repolho, 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 repolho. Continuar, continuar, continuar. Riqueza, 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 riqueza. riqueza 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 proteger 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 visão ver visão ver visão Ver, visão. Ver, lixo. Basura. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Rota. Ruta. Rota. Ruta. Roda, ruta, padronizar, modelo, padronizar, modelo, padronizar, modelo, padronizar, modelo, Reparar Tesouro Repolho Continuar Riqueza Proteger Proteger Visão Ver Lixo Basura Rota Ruta Rota Ruta Padronizar Modelo Padronizar Modelo Reparar 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 Tesouro 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 Marca 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 Comprimido Píldora Comprimido Píldora Comprimido Píldora Comprimido Píldora Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Pressione Prensa Pressione Prensa Pressione Prensa Pressione Prensa Roubar 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 charme encanto encanto charme encanto charme encanto descobrir 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 Descobrir. Possivelmente. quizás, possivelmente, quizás, possivelmente, quizás, graduado, 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 cheveiro, ducha, cheveiro, ducha, cheveiro, ducha, marca, 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 comprimido, píldora, comprimido, píldora, mordida, mordedura, mordida, mordedura, pressione, pressione, prensa, roubar, 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 charme, encanto, charme, encanto, descobrir, 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 possivelmente, quizás, possivelmente, quizás, graduado, 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 Cheveiro Ducha Cheveiro Ducha Palácio 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 Unha 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 Unha, farinha, 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 far Cielo Pueblo Pueblo Reto Salto Salto Cintura Joalleria Arma Arma Palacio 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 Unha 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 Farinha Harina Farinha Harina Cielo 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 Aldaia Pueblo Aldaia Pueblo Zafio Reto Zafio Reto Reto Salto Tacón Salto Tacón Cintura 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 Joalheria Apenas Joueria Apenas 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 Sombra Conduzir Conduzir Justa Apretado Justa Apretado Justa Apretado Inemigo 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 Lengua Bocejar Bostezo Bocejar Bostezo Bocejar Bostezo Forno Banesh Batesh Pup Charla Batesh Pop Charla Batesh Charla Junior Junior Sombra Conduzir Justa Apretado Inimigo Inimigo Língua Bocejar Bocejar Forno Manga Charla Adivinar 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 Conjunto Conjunto Decidir 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 Fiu Hilo Fiu Hilo Fiu Hilo Fiu Hilo Clima Esfuerzo 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 Célula 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 Overser Amanecer Overser Overser Amanecer OVERCER AMANECER OVERCER AMANECER RELAÇÃO RELACIÓN 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 ACHO ADIVINAR ACHO ADIVINAR QUERIDA QUERIDO QUERIDA QUERIDO CONJUNTO 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 DECIDIR 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 FIO HILO FIO HILO CLIMA 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 ESFORÇO ESFUERZO ESFORÇO ESFUERZO CÉLULA 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 ANUNCIAR 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 suelto 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 algum lugar algum lado algum lugar algum lugar algum lugar algum lado algum lugar Algum lado. Evitar. 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 Março. 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 Marzo Péu Piel Péu Piel Péu Piel Péu Piel Ansioso 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 Ansioso, física, físico, 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 física, físico. Real, 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 real. Real? Curioso. Curioso. Anunciar. Anunciar. Solto. Algún lugar. Algún lado. Evitar. 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 Março. 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 Pelo. Piel. Pelo. Piel. Ansioso. Ansioso. Física. Físico. Física. Físico. Real. Real? Real. Real? Curioso. 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 Esperar. Espero. Esperar. Espero. Esperar. Espero. Esperar. Esperar. Espero. Suelo. Solo. Solo Capítulo Em vez de em lugar 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 rioçar realce rioçar realce rioçar realce rioçar realce torsão, giro, ilugiu, alabança. Comunicar Silencio Pouco Esperar Solo Capítulo Em vez de Em lugar Em vez de Em lugar Realçar Realce 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 Torção Giro Torção Giro Elogio Alabanza Alabanza Elogio Alabanza Comunicar 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 Silencio 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 Pouco 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 Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Derretir Prêmio 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 Surdo Revista 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 Obedecer 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 Peso Salário Pousada Pousada Medio Concertar Fundição Derretir Fundição Derretir Prémio 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 Surdo 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 Sordo Revista 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 Obedecer 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 Peso 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 Salário 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 Posada 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 Medio 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 Concertar Fijar Concertar Fijar Arrumado Ordenado Arrumado 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 Ordenado Temperatura 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 Antigo Costa Apuntalar Costa Apuntalar Costa Apuntalar Costa Apuntalar educado, cortes, educado, cortes, educado, cortes, educado, cortes, em voz alta, 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 em voz alta. em voz alta já 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 pista rodar pista rodar pista rodar momento 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 Segue Seguir Segue Seguir Segue Seguir. Segue. Seguir. Arrumado. Ordenado. Arrumado. Ordenado. Temperatura. 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 Antigo. 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 Costa. Apuntalar. Costa. Apuntalar. Educado. Cortés. Educado. Cortés. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. En voz alta. Ya. 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 Vista. Rodar. Vista. Rodar. Momento. 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 Segue. Seguir. Segue. Seguir. Vista. Visión. Vista. Visión. 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 Altura. 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 Balanço Oscilação Balanço Oscilação Balanço Oscilação Balanço Oscilação Amostra Muestra Amostra Muestra Amostra Muestra Amostra muestra juiz 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 maçante aburrido maçante aburrido maçante aburrido maçante aburrido escolar subida escolar subida escolar subida excelente 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 dívida deuda dívida deuda dívida deuda média promedio média promedio média promedio média promedio vista visión vista visión altura 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 balanço oscilación balanço oscilación balanço oscilación aburrido maçante aburrido escolar subida escolar subida excelente 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 deuda 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 média promedio media promedio deslizar diapositiva deslizar diapositiva Deslizar Diapositiva Agulha 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 Adiante Adelante Adiante Adelante Adelante. Aluno. Carpinteiro. 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 Murango. Fresa. Murango. Fresa. Murango. Fresa. Mente. 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 O. Ya sea. O. Ya sea. O. Ya sea. La. Lana. La. Lana. La. Lana. La. Lana. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. Agulha. 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 Adiante. 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 Aluno. Alumno. Aluno. Alumno. Carpinteiro. 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 Carpintero Murango Fresa Murango Fresa Mente 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 O Ya sea O Ya sea Lá Lana 媽 Aceita De acuerdo Aceita De acuerdo Estúpido 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 Em linha Rita Derecho Em linha Rita Derecho Em linha Rita Derecho Em linha Rita Derecho Aceitar 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 Cruz Cruz Cruzar Cruz Cruzar Cruz Cruzar Concha Cáscara Concha Cáscara Concha Cáscara Concha Cáscara Lançar Lanfar Lançar Lanfar Lançar Lanfar Lançar Lanfar Liberdade Libertad Liberdade 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 Crescers 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 Semente Semilla Semente Seminha 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 Ng Ninguna Estúpido 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 Estúpido. Em linha Rita. Derecho. Em linha Rita. Derecho. Aceitar. Aceptar. Aceitar. Aceptar. Cruz. Cruzar. Cruz. Cruzar. Concha. Cáscara. Concha. Cáscara. Lançar. 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 Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Crescer. Crescer. Crecer. Crecer. Semente. Semilla. Semente. Semilla. Niño. Ninguna. Niño. Ninguna. Especialmente. 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 Arco. 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 Arco Ejemplo Desajo Deseo Polo Polo Tos 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 Templo Templo Muito Muito. Masticar. Especialmente. Arco. Exemplo. Exemplo. Desejo. Deseo. 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 Polo. 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 Tos. 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 Peça. Trozo. Peça. Trozo. Templo. 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 Muito. 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 Masticar. 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 Fundo. Fondo. Fundo. 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 Consultário. Clínica. Consultário. Clínica. Consultário. Clínica. Consultário. Clínica. estômago, relaxar, relaxarse, relaxar, relaxarse, relaxar, relaxarse, retorna, regreso, retorna, regreso, retorna, regreso. Retorna. Regresso. Prática. 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 Diário. 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 diário, alarme, alarma, 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 cego, 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 cego. CIEGO FRAS FRASE FRAS FRASE 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 FUNDO FONDO FUNDO FONDO CONSULTÓRIO CLÍNICA ESTÔMAGO 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 RELAXAR RELAXAR-SE RELAXAR RELAXAR-SE RETORNA REGRESO RETORNA REGRESO PRÁTICA PRÁCTICA 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 DIÁRIO 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 ALARME ALARME ALARMA ALARME ALARMA SEGUE CIEGO 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 FRAS FRASE 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 FLORERO TRUCH TRUCH TRUCO TRUCH TRUCO 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 SOLITARIO 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 comienzo inicio empezar inicio empezar inicio empezar inicio empezar faz fazer faz fazer faz fazer fazer 11 onde 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 Agradable, legal, agradable, legal, agradable, legal, agradable. Queluroso, calentar, queluroso, calentar, queluroso, calentar. Quando? quando vaso truco solitario comienzo inicio empezar inicio empezar faz hacer faz hacer once donde once donde legal agradable legal agradable caloroso calentar calentar cuando 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 sentindo me sensación sentindo me sensación sentindo me sensación sentindo me sensación a 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 feliz 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 feliz, rico, vermelho, rojo. vermelho rojo vermelho rojo vermelho rojo sentir sensação sentir sensación sentir sensación sentir sentir 3 sensación lindo Hermoso Trabalhos Hábito Hábito Habilidade Sentindo-me Sensación Há Feliz Rico 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 Vermelho Rojo Vermelho Rojo Sentir Sensación Sentir Sensación Lindo Hermoso Lindo Hermoso Lindo Habilidad 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 Uniforme 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 Angulo 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 Vizinho Vecino Vizinho 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 Vecino Vizinho Vecino Salgado Salado 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 Focum Atención Focum Atención Focum Atención Focum Atención Nivel 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 Nunca 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 Superficie 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 Crú Crudo Crú Crudo Crudo Crú Crudo História 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 Uniforme Angulo Vizinho Vecino Salgado 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 Salado Foco Atención Foco Atención Nivel 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 Nunca 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 Superficie 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 Crú Crudo Crú Crudo Historia 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 Vista Lista Vista Lista Vista 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 Vásico Basic 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 Comumoro Celebrar Comumoro Celebrar Comumoro Celebrar Comumoro Celebrar Comparcer Comparcer Comparecer Seguir Comparcer Comparcer Assistir Comparcer Comparcer Seguir Necesario Necesario NECESÁRIO EXCEPTO EXCEPTO DENTRO FACULDAD UNIVERSIDAD FACULDAD UNIVERSIDAD FACULDAD UNIVERSIDAD FACULDAD UNIVERSIDAD DIFICILMENTE APENAS DIFICILMENTE APENAS DIFICILMENTE APENAS DIFICILMENTE APENAS DIMINUIR DISMINUCIÓN DIMINUIR DIMINUCIÓN DIMINUIR DIMINUCIÓN DIMINUCIÓN DIFICILMENTE DIFICILMENTE Vista. Lista. Vista. Lista. Básico. Basic. Básico. Basic. Com o Moro. Celebrar. Com o Moro. Celebrar. Comparecer. Asistir. Comparecer. Asistir. Necessário. 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 Exceto. Excepto. 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 Dentro. 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 Faculdade. Universidad. Faculdade. Universidad. Difícilmente. Apenas. Difícilmente. Apenas. Disminuir. Disminuir. Disminución. Disminuir. Disminución. Conquistar. Lograr. Conquistar. Lograr. Conquistar. Lograr. Conquistar. Lograr. TECNOLOGIA DOBRA DOBLEZ DUA VEZES DOS VECES DUA VEZES DUA VEZES DUA VEZES DUA VEZES DUA VEZES DUA VEZES AINDA TODAVIA AINDA TODAVIA AINDA TODAVIA FORMA 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 Departamento 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 Capaz Poder Capaz Poder capaz, poder, capaz, poder, informar-se, 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 tal, 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 conquistar, lograr, conquistar, lograr, tecnologia, 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 tecnologia. Dobra, doblez, dobra, doblez, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, ainda, todavia, ainda, todavia. Forma, 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 forma. Departamento, 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 departamento. Capaz, poder, capaz, poder. Informar, 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 informar. Tal, 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 lavanderia, 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 lavanderia. VIAJEM Adormecid Dormido Adormecid Dormido Adormecid Adormecido dormido lógico 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 meio ambiente ambiente meio ambiente ambiente meio ambiente ambiente Meio ambiente. Ambiente. Respeito. El Respeto. Respeito. El Respeto. Respeito. El Respeto. Tarefa. Tarefa. Tarea. Tarefa. TAREFA VÁRIOS VARIOUS PERCEBER DARSE CUENTA DE POSSIBLE LAVANDERIA 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 VIAGEM VIAJE VIAGEM VIAJE ADURMECIDO DORMIDO ADURMECIDO DORMIDO LOGICO MEIO AMBIENTE AMBIENTE MEIO AMBIENTE AMBIENTE RESPEITO EL RESPETO RESPEITO EL RESPETO TAREFA TAREA TAREFA TAREA VÁRIOS 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 PERCEBER DARSE CUENTA DE PERCEBER DARSE CUENTA DE POSSIBLE EPISODE POSSIBLE RESPEC ORRADUao POSSIBLE RESPEC ORRADUac ensayo ativo 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 rápido 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 milhão millón milhão 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 até incluso até incluso até incluso até Incluso Meravilla Preguntarse Meravilla Preguntarse Meravilla Preguntarse Meravilla Preguntarse Electricum Eléctrico Electricum Eléctrico Electricum Eléctrico 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 Menor 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 Universidade 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 Universidade. 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 Sei. Sim. Sei. Sim. Sei. Sim. Sei. Sim. Redação. Ensaio. Redação. Ensaio. Activo. 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 Rápido. 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 Milhão. 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 Até. Incluso. Até. Incluso. Maravilha. Preguntar-se. Maravilha. Preguntar-se. Eléctrico. 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 Menor. 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 Universidade. 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 Sei. Sim. Sei. Sim. Sofra. Sofrir. Sofra. Falso Estranho Ocioso Bastante Bastante Educar 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 Cierto 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 Estrutura Estructura Estrutura Examinar 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 Grosso Sofra Sufrir Falso Extraño 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 Educar 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 Cierto 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 Estrutura 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 Examinar 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 Grosso 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 Entre 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 Emprestar 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 discutir pelea discutir pelea discutir pelea discutir pelea importam? importar, importam, 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 importar, o suficiente, suficiente, o 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 suficiente. desenvolve, 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 desenvol Batalha União 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 Recuperar 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 Ferver Hervir Hervir Ferver Hervir Hervir Entre 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 Emprestar Prestar Emprestar Prestar Discutir Pelea Discutir Pelea Importam Importar Importam Importar O suficiente Suficiente O suficiente Suficiente Desenvolve Desarrollar Desenvolve Desarrollar Batalha 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 União 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 Recuperar 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 Ferver Hervir ferver hervir campanha campana campanha campana campanha campana campanha campana significar média significar Média. Significar. Média. Significar. Média. Ninguém. Nadie. Ninguém. Nadie. Ninguém. Ninguém. Nadie. Problema. Inocido. solta soltar 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 e aumentar e elemental e o mental 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 talento 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 Tribunal Corte Tribunal Corte Tribunal Corte Corte Machucar Herir Machucar Herir Machucar Herir Machucar Herir Campanha Campana Campanha Campana Significar Média Significar Média Ninguém Nadie Ninguém Nadie Problema 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 Louco Louco Enojado Louco Enojado Solta Soltar 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 Elementar 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 Talento Tribunal Corte Machucar Atrás Detrás Adicionar Añadir Adicionar Añadir Adicionar Añadir Encima Aplique Aplicar Aplique Aplicar Aplique Aplicar Aplique Aplicar Propiedad 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 Sólido Orgulloso Derrota Pedir emprestado Pedir emprestado Atrás Adicionar Añadir Acima 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 Propiedad 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 Sólido 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 Derrota 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Asustar Amgrontar Asustar Amgrontar Asustar Amgrontar Asustar Naturreza 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 Efecto CULTURA 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 Militar 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 Aparecer 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 Valor 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 Resposta Remédio Medicina Remédio Medicina Remédio Medicina Remédio Medicina Conectar 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 Amgrontar Asustar Amgrontar Asustar Natureza Naturaleza 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 Ifa e tu Efecto Ifa e tu Efecto Cultura 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 Militares Militar Militares Militar Aparecer 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 Valor Valor. 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 Resposta. 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 Remédio. Medicina. Remédio. Medicina. Conectar. 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 Perfeito. 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 Diferente. 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 Confiar em. Confiança. Confiar em. Confiança. Confiar em. Confiança. Região. 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 Região Cidadão 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 Trimestre 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 Culpado Culpable Culpado Culpable Culpado Culpado Culpable De várias Vários de varias facto dor 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 dolor perfecto 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 diferente diferente diferente, diferente, confiar em, confiança, confiar em, confiança, região, 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 cidadão, ciudadano, cidadão, trimestre, 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 culpado, culpable, culpado, culpable, de várias, vários, de várias, vários, facto, hecho, facto, hecho, dor, dolor, dor, dolor, partida, partido, partida, partido, partida, partida, partido, importante, 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 Importante – exercício . Trigo – trigo – trigo – trigo – trigo – trigo – Trigo. Ordem. Imagina. Imagina. Coragem. Valor. Coragem. Valor. Coragem. Valor. Coragem. Valor. A principal. Principal. A principal. Principal. A principal. Principal. A principal. Principal. Nós. Noed. Nós. Noed. Nós. Noed. Noed. Especial. Especial. Especial Partida Partido Partida Partido Importante 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 Exercício 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 Ejercicio Trigo 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 Ordem 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 imagina, 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 coragem, valor, coragem, valor, a principal, principal, a principal, a principal, principal, nos, nuez, noce, nuez, especial, 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 criar, criar, correcto, criar, correcto, criar, correcto, Corrigir 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 Equilibrar 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 Esclavo Esclavo Escravo Esclavo Escravo Escravo Esclavo Lidar com Encargar-se de lidar com encargarse de lidar com encargarse de lidar com encargarse de polvo 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 merinha armada marinha armada marinha armada marinha armada sair salir sair 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 personagem 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 personage 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 Corrigir, corrigir, corrigir. Sociedad, sociedade. Equilibrar, equilibrar, equilibrar. Equilibrar Escravo Esclavo Escravo Esclavo Lidar com Encargarse de Lidar com Encargarse de Pó Polvo Pó Polvo Marinha Armada Marinha Armada Sair Salir Sair Salir Personagem Personaje Personagem Personaje Nação Nación 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 Guia 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 ocasione Sitio local, sitio, local, sitio, local, sitio. Chão, suelo, chão, suelo, chão, suelo. Chão, suelo. Duzia, docena, ferramenta, 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 ferramenta. Herramienta. Movimento. 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 Difícil. Rcioso. Temeroso. Rcioso. Temeroso. Rcioso. Temeroso. Recioso. Temeroso. Público. 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 Guia. 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 local, sitio, local, sitio, chão, suelo, chão, suelo, dúzia, docena, dúzia, docena, ferramenta, companheiro, movimento, 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 difícil, 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 recioso, temeroso, recioso, temeroso, público, 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 imposto, 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 toança enferme da toança enfermeda toança enferme da toança enferme da filho fallar filho fallar filho fallar filho Fallar Múbilia Mueble Múbilia Mueble Múbilia Mueble Múbilia Mueble Multidão Multitud Multidão Multitud Multidão Multitud Multidão multitude raiz 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 provaja, revisão, provaja, revisão, provaja, revisão, provaja, revisão. Preguiçoso, perezoso, preguiçoso, perezoso, preguiçoso, perezoso, preguiçoso. perezoso aposta 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 lidar-se acordo lidar-se acordo lidar-se acordo, lidar, acordo, imposto, 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 doença, enfermedad, doença, enfermedad, falhou, falhar, falhou, falhar, mobília, 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 multidão, multitud, multitud, raiz, 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 roveja, revisão, roveja, revisão, preguiçoso, perezoso, preguiçoso, perezoso, acordo, aposta, 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 lidares, acordo, lidar, acordo, médico, 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 resultado, 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 Resultado Pecote 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 Senior Mayor Senior Mayor Senior Mayor Mayor Macoña 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 Perdoar. Razão. Concurso, 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 Trilho, Carril, Trilho, Carril, Trilho, Carril, Médicum. Médico. 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 Resultado. 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 Pecote. Paquete. Pecote. Paquete. Senyor. Maior. Senior. Maior. Maconha. Maceta. Maconha. Maceta. Acidente. Accidente. Acidente. Accidente. Perdoar. Perdonar. Perdoar. Perdonar. Razão. 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 Concurso. 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 Trilho. Trilho. Carril. Trilho. Carril. Comercio. 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 Além disso. Além disso. Coção. Veneno. Coção. Veneno. Coção. Veneno. Coção. Veneno. Excavação. Cavar. Excavação. Cavar. Excavação. Cavar. Excavação. Cavar. Prazo. Terminou. Prazo. Terminou. Prazo. Terminou. Prazo. Termino. Solteiro. 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 Cancelar. 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 Cancelar Cancelar Gigante 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 Gramática 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 Gramática. 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 Diligente. 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 Comércio. 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 Além disso. Además. Além disso. Además. Poção. Veneno. Poção. Veneno. Excavação. Cavar. Excavação. Cavar. Prazo. Termino. Prazo. Termino. Solteiro. 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 Cancelar. 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 Gigante. 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 Gramática. 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 Diligente. 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 Gritar. Grau. Grado. Grau. Grado. Grau. Grado. Grau. Grado. Luta. Lucha. Luta. Lucha. Luta. Lucha. Luta. Lucha. Futuro. 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 mediante através mediante através mediante através mediante século siglo século 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 Sim. Simulo. Succeder. Tener éxito. Poder. 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 Poder Convidado Húesped Convidado Húesped Convidado Húesped Convidado Húesped Víquido Dred Víquido Dred Víquido Dred Víquido Dred Gritar 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 Grau Grado Grau Grado Luta Lucha Luta Lucha Futuro 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 Através Mediante Através Mediante Secum Siglo Secum Siglo Suceder Tener éxito Suceder Tener éxito Poder 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 Convidado Huesped Convidado Huesped Líquido Red Líquido Red Amplo Ancho Amplo Ancho Amplo Ancho Amplo Ancho Tiro Disparar Tiro Disparar Tiro Disparar Tiro Disparar Planeta 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 Sibonete Juntes Folha Folha Cansado Oceano Oceano Niño Nido Promessa Promessa Amplo Ancho Amplo Ancho Tiro Disparar Tiro Disparar Planeta 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 Sibonete Jabón 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 Juntes Juntes Unirse Juntes Unirse Folha Pola 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 Cansado, 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 cansado. Oceano, 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 oceano. Ninho, nido, ninho, nido. Promessa, 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 promessa. Trovão, trueno, 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 trueno. Capitãn Capitãn Sentido 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 Empresa 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 Preço Demora Retraçar Remover Retirar Remover Retirar Registro Grabar Registro Grabar Registro Grabar Picante 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 Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Trovão Trueno Trovão Trueno Capitão. 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 Sentido. 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 Empresa. 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 Preço Precio Preço Precio Demora Retraçar Demora Retraçar Remover Retirar Remover Retirar Registro Gravar Registro Gravar Picante 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 Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Despertar 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 Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Corredor Sala Corredor Cierto, verdade, certo, verdade, certo, tímido, 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 tímido. Calor, 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 calor. Calor Lei Repetir Repetir Milhar Mejor Interés Interesar Interés Interesar Interés Interesar Interés Interesar Quadra Bloquear Quadra Bloquear Quadra Corredor Sala Verdade Cierto Verdade Cierto Tímido 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 Calor 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 Lei Repetir Melhor Melhor Mejor Interés Interesar Interés Interesar Quadra Bloquear Quadra Bloquear Ataque 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 Conversação. Piloto. Juventude. Juventude Aria Zona Aria Zona Aria Aria Zona Funcionários Personal, funcionários, personnel, funcionários, personal, funcionários, personal, em, 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 em. Vantagem, ventaja, rabo, cola, rabo, cola, rabo, cola, rabo, cola, rabo, cola, rabo. Cola. Ataque. 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 Contacto. 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 Conversación. Conversación. conversação conversação piloto 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 juventude 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 área zona área zona funcionários personal funcionários personal em 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 vantagem ventaja vantagem ventaja rabo cola rabo cola gesto culpa morto muerto perder-se perder-se trabalho-se trabajo-se trabalho-se trabalho-se guerra-se 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 Guerra Golp Salve Salvar Salve Salve Cargar 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 Lacuna Brecha Lacuna Brecha Lacuna Brecha Lacuna Brecha Gesto 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 Culpa 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 Muerto 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 Perderse 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 Perder Trabalho 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 Guerra Golpe Salve Salvar Cargar Lacuna Brecha Manera Manera Animado Emocionado Animado Emocionado Animado Emocionado Ganho Ganancia Ganho Ganancia Ganho Ganancia Ganho ganancia masculino igual igual honesto debaixo debaixo pol salto 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 con 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 tal vez talvez tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez Manéria 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 Animado Emocionado Animado Emocionado Ganho Ganância Ganho Ganância Masculino 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 Igual 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 Honesto 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 Debaixo. 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 Polo. Salto. Polo. Salto. Com. Con. 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 Talvez. 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 Falta. Ausencia. Falta. Ausencia. Falta. Ausencia. Falta. Ausencia. Dúvida. Duda. Dúvida. Duda. Dúvida. Duda. Dúvida. Duda. Deve. Deber. Deve. Deber. Deve. Deber. Deve. Deber. Subir. 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 difundido, extendido, grande, vasto, grande, vasto, grande, vasto, grande, vasto, grande. Basto, preparar, 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 confortável, cômodo, confortável, cômodo, confortável, cômodo, confortável, cômodo. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outra parte. Em outro lugar. Em outra parte. Assim sendo. Por lo tanto. Assim sendo. Por lo tanto. Assim sendo. Por lo tanto. Falta. Ausencia. Falta. Ausencia. Dúvida. Duda. Dúvida. Duda. Duda. Deber. 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 Subir. 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 Difundido. Expendido. Difundido. Extendido. Grande. Basto. Grande. Basto. Preparar Comfortável Em outro lugar Em outra parte Assim sendo Por lo tanto Abaixo Debajo Respiração 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 Embrulho Embrulho Envolver Embrulho Envolver Embrulho Envolver Dividir 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 Escopo Alcance Alcance Escopo Alcance Escopo Escopo Alcance Enquanto Enquanto Mientras Enquanto Mientras Enquanto Enquanto Mientras levantar aumento levantar aumenta levantar aumento fronteira 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 Frontera Tendir Tender 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 De fato En efecto De fato En efecto De fato En efecto De fato En efecto Abaixo Debajo Abaixo Debajo Respiração 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 Embrulho Envolver Embrulho Envolver Dividir 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 Escopo Alcance Escopo Alcance Enquanto Mientras Enquanto Mientras Levantar Aumento Levantar Aumento Aumento Frontera 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 Tendir Tender 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 operar, funcionar, operar, funcionar, operar, funcionar, operar, funcionar. personalizadas personalizado tratar produzir 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 relativo 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 quadro armação quadro quadro armação quadro 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 armação quadro reduzir Reduzir. Depressivo. Deprimido. Depressivo Deprimido Depressivo Deprimido Depressivo Deprimido Acordado Despierto Acordado Despierto Acordado Despierto Acordado Despierto Entrada. Operar. Funcionar. Personalizadas. Personalizado. Personalizadas. Personalizado. Tratar. 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 Produzir. 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 Relativo. 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 Quadro. Armação. Quadro. Quadro. Armação. Quadro. Reduzir. 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 Depressivo. Deprimido. Depressivo. Depressivo. Deprimido. Acordado. Despierto. Acordado. Despierto. Entrada. 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 Propósito. 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 Grossero. 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 tapa, tampa, 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 desapontado, decepcionado, desapontado, decepcionado, desapontado, decepcionado, caridade, 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 explicar, explique, explicar, explique, explicar, explique, explicar, explique, Impressionar. Multiplicar. Multiplicar. Apertar. Surretar. Apertar. Todo. Todo. Propósito. 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 Grossero. 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 Tapa. 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 Desapontado. Decepcionado. Desapontado. Decepcionado. Caridade. 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 Explicar. Explique. Explicar. Explique. Impressionar. 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 Multiplicar. 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 Apertar. Sujetar Apertar Sujetar Todo Todo Teatro Todo Providenciar Proporcionar Providenciar Proporcionar Providenciar Proporcionar Providenciar Proporcionar Dobrar Curva Dobrar Curva Dobrar Curva Curva Comunidade 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 Comunidade, comunidade. Plano, 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 plano. Pertenecer, pertenecerá, 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 pertenecerá. pertenecer a pertencer pertenecer a que vale a pena valor 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 criou criar criou criar, criou, criar, criou, criar, apesar, rão que, apesar, rão que, apesar, rão que, liberar, deliberar, 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 experimentar, 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 providenciar, proporcionar, providenciar, proporcionar, dobrar, curva, dobrar, curva, comunidade, 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 plano, 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 pertencer, pertenecerá, pertenecerá, que vale a pena, valor, que vale a pena, valor, criou, criar, criou, criar, apesar, aunque, apesar, aunque, deliberar, 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 experimentar, 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 Parece parecer Confundir Confundir Nomear 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 Nombrar Enterrar 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 Experiência 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 Reclamar Quejar Reclamar Quebrar Reclamar Quebrar Reclamar Quebrar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Palizinho Expresar Exprimir Expresar Exprimir Documento Parece Parecer Parece Parecer Confundir 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 Nomear Nombrar Nomear Nombrar Enterrar 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 Experiencia 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 Reclamar Quejar Reclamar Quejar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Palzinho Palinho Palzinho Palinho Expressar Exprimir Expressar Exprimir Documento 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 Taxa Tarifa Taxa Tarifa Taxa Tarifa Taxa Complicado 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 Travesseiro Almoada Travesseiro Almoada Travesseiro Almohada Troca Intercambiar Fluxo Fluir Fluxo Fluir Fluxo Fluir En vez Más bien En vez Más bien En vez Más bien En vez Más bien Escriturario Empleado Escriturario Empleado Escriturario Empleado Escriturario Empleado Admite Admitir 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 Compartilhar Compartir Compartilhar 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 Servir Servir Taxa 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 Tarifa Complicado 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 Complicado. Travesseiro. Almohada. Travesseiro. Almohada. Droga. Intercambiar. Droga. Intercambiar. Fluxo. Fluir. Fluxo. Fluir. En vez. Más bien. En vez. Más bien. Escriturario. Empleado. Escriturario. Empleado. Admite. Admitir. Admite. Admitir. Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Servir. 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 Obrigado.